Nós estamos aqui trazendo a nossa entrevistada, Yolanda Alves, uma querida, que é professora, ela é teacher lá do Educandário Santa Terezinha e que está, junto com o elenco da escola, promovendo amanhã o Garage Sale, o Garage Sale, amanhã, do Educandário Santa Terezinha, que no bom e velho português é um venda de garagem, né, isso, e que é muito comum no continente norte-americano, né, e que vai estar aqui em Caicó pelo segundo ano já, Yolanda, ano passado foi um grande evento e que tem uma finalidade social muito bacana. Yolanda, vou deixar você explicar melhor, né, bem-vinda ao Chaconda TV. Muito obrigada, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, Marielle, muito obrigada pelo espaço já de, vamos dizer assim, de antemão, quero agradecer. E o que, vamos dizer assim, do que é que se trata o nosso evento? O Garage Sale, ele é um evento, como escola bilingue, nós temos um calendário de eventos que seguem a cultura inglesa ou a cultura americana. É um evento muito comum nos Estados Unidos, né, na América do Norte, eles fazem, eles praticam muito a cultura do desapego. Então, eles procuram sempre que eles acham que tem muita coisa acumulada em casa, ou eles vão se mudar, ou alguma coisa assim, eles fazem, né, na frente da garagem da casa deles, eles vendem itens. E sempre, assim, itens muito bons, geralmente, as pessoas que já prestigiaram esse tipo de evento, ou que já estudaram sobre, me disseram que eles sempre colocam itens muito bons para vender, porque eles acreditam que essa peça, esse item vai ser feliz com outra pessoa. E aí, no caso, esse evento, o Garage Sale, ele faz parte do nosso calendário bilingue, porque nós gostamos também, nós acreditamos que a cultura desses outros países, essas outras culturas devem fazer parte também do universo bilingue, não somente o conteúdo, a aprendizagem do conteúdo através da língua. Então, o que é que acontece? Dentro do nosso calendário, nós temos esse evento, assim como temos outros, e nós fazemos o seguinte, os nossos alunos, que são as coisas mais fofinhas do mundo, sou super suspeita para falar, mas, assim, são lindinhos demais, eles estarão lá, negociando itens que nós conseguimos, doações deles mesmos, a comunidade faz doações, e a renda obtida, ela é revertida para um projeto social que a congregação, as Filhas do Amor Divino fazem, que é um projeto chamado Mães de Unganda, né, onde lá em Unganda, as mães, elas vão para a maternidade para ter os seus bebês e elas não têm nada, não dispõem de nada, até o bisturi, elas têm que comprar, que providenciar, porque os hospitais são muito carentes, muito precários. Você estava me falando, inclusive, hoje pela manhã, em outra entrevista, que essas mães levam, como você falou, desde o bisturi, as luvas, tudo que vai ser usado no parto delas, elas têm que comprar para levar para ter esse parto no hospital, e elas não têm condição, então, é aí que entram as irmãs. Isso, aí o projeto das Filhas do Amor Divino é justamente em dar um suporte a essas mães, né, como, vamos dizer assim, a FDC, as Filhas do Amor Divino, elas têm essa preocupação em assistir à comunidade de alguma forma, né. Então, lá na missão de Unganda, eles têm essa missão, nós temos outras muitas missões ao redor do mundo, mas essa, de modo especial, é a que a gente se dedica, desde o ano passado, a fazer. Então, ano passado, o evento aconteceu, nessa mesma época, em junho, foi um sucesso. E aí, a gente quer repetir e quer adotar o mesmo, vamos dizer assim, projeto social, para que a renda obtida seja revertida para ele. E aí, quais são os itens, os objetos que entram nessa venda de garagem amanhã no Educandário Santa Terezinha? Bem, nós teremos muitos itens, brinquedos, livros, gibis, enfim, roupinhas, acessórios, calçados. Nós temos muitos itens e as peças, elas variam de R$ 2 a R$ 20. De R$ 2 a R$ 20. Isso, a partir de R$ 2,00. Então, o precinho camarada também. É, o precinho super simpático, super camarada. E você estava me falando, Yolanda, que as crianças é quem praticam essa venda, crianças pequenininhas, inclusive, e elas praticam essa venda em inglês. Então, já é um show à parte ver essas crianças pequenininhas falando em inglês. É, eles, ano passado, o irmão Marli, a nossa diretora, ela, eu dizia, come visitar our shop, eles, come visitar our shop, as criancinhas convidando, né? Venha visitar a nossa loja. Cada um estava numa estação, muito fofinho. E dizendo os preços, can I help you, posso ajudar você, enfim, várias coisinhas. Ah, que bacana. E aí, de que horas o evento vai acontecer? O evento vai acontecer a partir das 8 horas da manhã, lá na entrada da educação infantil. Um ala que a gente tem, um espaço que a gente tem, que a gente utilizou ano passado, bem bacana. E nós vamos ficar até meio dia e meia, uma hora da tarde, ou até... Enquanto tiver movimento, né? Enquanto tiver movimento, a gente vai estar lá. E quem pode participar aí, Holanda? Toda a comunidade pode participar. Mesmo que não sejam alunos ou pais de alunos do Candidário Santa Terezinha? Toda a comunidade é muito bem-vinda para visitar a nossa escola, conhecer de perto o trabalho bilingue, né? Ver como é que funciona na prática isso aí. E também prestigiar o evento, serão muito bem-vindos. Não somente os pais, não somente tio, enfim, pode ir, todo mundo. Que bacana. E olha, você que está aí tendo dúvidas, pode entrar em contato com o Educandário Santa Terezinha nas redes sociais, né? Que você vai saber mais informações, mas está convidado para participar nesta quarta-feira, dia 19, não é isso? No Educandário Santa Terezinha, garage sale, venda de garagem, que vai estar lá. Garage sale. E vai lá, está funcionando de 8 da manhã ao meio-dia, 1 hora da tarde, com objetos de 2 a 20 reais, né? Isso, Yolanda? Isso, precinho super simpático e é muito lindinho o evento acontecendo com as crianças. Vocês não podem perder, estão todos muitíssimo bem-vindos e convidados. Tá certo, Yolanda. E fica um beijo aí para o pessoal do Educandário Santa Terezinha, também da Faculdade Católica Santa Terezinha, que são parceiros aqui da nossa TV Curtição sempre. Um abraço para todos vocês, alunos, pais de alunos, professores, profissionais da área. Um abraço para vocês. Yolanda, obrigada pela sua participação. É o que agradeço. Sucesso, a gente se encontra amanhã. Sim, sim, sim. Muito obrigada.